Pessoal, começando o nosso review de hoje, nós vamos falar sobre os 10 melhores e mais baratos martelos de unha do mercado. Vamos começar pelo primeiro, que é o martelo de unha da MTX, com cabo de fibra. Ele tem 27mm, é um modelo um pouco maior. O cabo desse martelo é em fibra de vidro. Nós sabemos que a fibra é um material muito duro, muito resistente. A cabeça desse martelo é polida. O cabo é emborrachado e o melhor, o cabo é anatômico. Ele proporciona mais firmeza no agarro, nas batidas e ele amortece o impacto na mão. Isso é muito importante no martelo. Ele tem 33cm de comprimento, ele possui 13mm e meio de largura e ele possui de altura na cabeça 27mm. Pesa em média 640g. É um martelo leve, um martelo resistente devido ao seu cabo e um martelo muito prático, além do preço ser muito barato, muito acessível. Se não for o mais barato do mercado, ele está entre os mais baratos. O único ponto que peca para mim nesse martelo da MTX é a unha dele, o par de unhas que ele tem, que não são afiados. Para a separação de madeiras pregadas, ele dificulta um pouco no uso como pé de cabra. Mas também é um item que pode ser solucionado facilmente com o esmeril. Você pode afiar aquela unha, fazendo o formato mais afiado, mais grosso, como você preferir usar. Eu gosto da unha afiada, eu gosto da unha bem fina, principalmente para a separação de madeiras pregadas. O nosso próximo é a Ultramontina, conhecido como o modelo 403-723. É um martelo de unha, é um modelo com 23 milímetros. A cabeça desse martelo é forjado e temperado em aço especial. Eu gosto muito, particularmente, das ferramentas de Tramontina, pelo aço que elas são fabricadas. Todas as ferramentas que eu tive em Tramontina, o aço era de uma durabilidade excepcional. Esse sistema usado na cabeça, forjado em tempera de aço especial, garante uma resistência superior ao produto. O acabamento da cabeça é jateado e envelizado, oferecendo ainda mais proteção contra oxidação. O cabo em madeira é envelizado e fixado em epóxi, mais um item que torna esse martelo ainda mais resistente. Ele é balanceado entre o peso da cabeça e o peso do corpo, para mais segurança do usuário. Devido ao tratamento térmico que ele recebe, de tempera, ele é indicado para uso contínuo por longos períodos. É um martelo excepcional com a garantia da marca Tramontina, que nós já conhecemos e sabemos que é uma marca de respeito. Ele tem 520 gramas, 30 centímetros de comprimento, 10 milímetros ponto 3 de largura na cabeça e altura de 2.3 ou 23 milímetros. 2.3 centímetros ou 23 milímetros. É um martelo, realmente, para muito tempo de uso. Vamos falar agora de mais um modelo MTX, o de 23 milímetros, um pouco menor que aquele anterior que foi apresentado com 27 milímetros. Esse martelo de unha possui o mesmo sistema do outro, com cabo de fibra de vidro, marca MTX, 23 milímetros, ele é um pouco menor na cabeça. Ele peça 440 gramas, ele possui 30 centímetros de comprimento, 12 milímetros de largura por 23 de altura. Cabeça polida, cabo emborrachado, cabo anatômico. Ele é praticamente o mesmo modelo anterior, só que tamanho menor. Como você pode comparar, é um martelo mais leve, 440 gramas. Isso faz muita diferença. Adequado a um determinado tamanho de pregos que você vai precisar utilizar. Para pregos maiores, talvez já não seja o ideal para você, mas para pregos de tamanhos normais, considerados normais, médios para pequenos, é um excelente martelo. Principalmente pelo ponto do peso dele. Faceta demais o manuseio. Mais um martelo MTX. Esse aqui é o modelo de 29 milímetros, é o maior. Esse martelo aqui, ele é considerado por muitas pessoas como pesado. Na verdade, isso depende muito do operador. Você pode estar acostumado com um martelo médio, um martelo pequeno, você pega um martelo desse ou você estranha. Eu, por exemplo, sou acostumado a trabalhar com marreta. Eu bato, tenho o costume de bater pregos com marreta. Pregos grandes, é claro. Então, eu não sinto muita diferença. Eu já tenho esse hábito. Se você não tem o hábito, você pode achar ele pesado. Ele tem um peso de 790 gramas. É o mais pesado da linha MTX até agora. Ele é um martelo grande. Tanto para resolver pregos grandes, como médios e pequenos. Os pequenos, ele incomoda um pouco, porque realmente ele é mais pesado por esse tipo de finalidade. Mas ele também é capaz de dar conta desse tipo de trabalho. Ele tem 33 centímetros e meio de comprimento. Ele tem 14 milímetros de largura e ele tem a altura dele da ponta de 29 milímetros. Vai seguir o mesmo padrão. Cabo em fibra de vidro. A ponta do cabo na parte de baixo, onde você, o punho onde você vai segurar, ele é emborrachado. A cabeça é polida. Anatômico, para não haver impacto na mão na hora da batida, maior conforto. Esse martelo aqui, ele ficou numa classificação de 0 a 5. Ele teve nota, em média, robustez 4,7. Qualidade do material 4,5. A durabilidade 4,4. A média final dele de 0 a 5. Nas avaliações dos clientes que eu li, chegaram a 4,8. Isso uma tabela de 0 a 5. Ou seja, ele quase bateu 5. É um martelo muito bom. Um martelo muito comprado. Um martelo que foi muito bem avaliado. Só que você precisa analisar o peso dele. Vamos a mais um modelo Tramontina. Esse aqui conhecido por Tramontina 403 718. É um martelo de unha com 18 milímetros. Preço muito acessível. muito barato. É a grande vantagem desse martelo. Ele é o mais leve da linha Tramontina. Ele promete atingir o peso total de 250 gramas. É um martelo relativamente pequeno, para pregos pequenos. Ele não vai aguentar pregos grandes. Ele é voltado para esse tipo de trabalho, mas muito prático. Aquele martelo que compensa você ter em casa. Você precisa ter um martelo mais pesado e um leve. Ele é ideal para acabamentos, para serviços mais leves. Vai seguir aquele padrão Tramontina. Cabeça forjada tem beirada em aço especial, que garante maior resistência. Ele é jateado na cabeça e invernizado. O cabo é invernizado. O metal é protegido contra oxidação. O corpo é balanceado entre o cabo e a cabeça, para te proporcionar mais conforto. Vamos usar as medidas desse martelo. Ele tem 25 centímetros de comprimento, como eu disse, relativamente pequeno. 8,3 milímetros de largura e a altura da ponta com 18 milímetros. As avaliações que esse martelo recebeu. A qualidade do material ficou de 0 a 5 e ficou com 5. Robustez 5. A qualidade do material 4,8. Custo benefício 4,6. Uma média total de avaliações, de notas, as avaliações de 0 a 5 ficou em 4,7. Vamos falar agora do martelo de unha MTX, 27 milímetros magnético, ou cabeça magnética. O grande diferencial desse martelo, ele vai seguir totalmente os padrões da MTX, ficar emborrachado, fibra de vidro. Mas o grande diferencial que possui nesse martelo, seria a cabeça magnética. Além dos 27 milímetros de tamanho, ele é um martelo relativamente médio. Ele vai dar conta de pregos maiores, como menores. Mas a cabeça magnética, com imã imantado, ele segura o prego, proporcionando maior segurança. Você não precisa segurar o prego com uma mão e com a outra bater o martelo, podendo ocasionar uma martelada no dedo. Sabemos que não é a melhor sensação do mundo. No quesito segurança, praticidade, esse é o martelo. Ele possui uma média de entre 450 gramas e 510 gramas. Uma variação, porque em vários locais você acha essas informações variadas. Por isso que eu estou te dando essa média. É entre 450 gramas de peso e 510 gramas. Então ele seria um martelo relativamente leve. Ele possui 33 centímetros de comprimento, 27 milímetros na ponta e 13 milímetros 1,2 de altura. Vamos às avaliações que esse martelo recebeu. Custo benefício, de 0 a 5, ele ficou com 5. Guardar de material, 4,7. Durabilidade, 4,7. E no total, a média final desse martelo ficou com 4,8. Ou seja, uma classificação muito alta. Esse martelo, ele é muito requisitado, principalmente por esse item, de ter a ponta imantada. Um martelo com um tamanho proporcionalmente excelente, com qualidade e ainda tem esse quesito de ser imantado, que proporciona maior segurança na hora de pregarmos os pregos. Principalmente os maiores, que causam muitos acidentes, pois você precisa bater com mais força e se errar a batida, é martelada no dedo. Esse é um martelo realmente diferenciado. MTX, 27 milímetros, cabeça imantada. Vamos falar agora da marca Vonner. Martelo de unha, também cabo de fibra, da Vonner, 27 milímetros. Acabamento da cabeça desse martelo, polido. O material da cabeça do martelo, aço forjado, resistente. O material do cabo do martelo, fibra, mais um ponto de resistência para esse martelo. A empunhadeira dele é feita com borracha termoplástica, ou seja, vai te proporcionar mais conforto e agarro. Ele tem uma saliência nessa parte preta do cabo, na empunhadeira, te proporciona melhor agarro, mais firmeza e absorvição de impacto. É um martelo diferenciado. Eu gosto desse modelo igual da Tramontina porque as unhas são afiadas. Para mim, particularmente, eu dou referência a esse tipo de modelo de unha, você sabe. Eu tenho outras funções, como também poder usar ele como pé de cabra. O que não é indicado, deixa isso muito claro, mas se eu precisar separar duas madeiras pregadas, essa função da unha afiada me ajuda, me facilita muito. Ele possui 690 gramas, relativamente um peso médio, comprimento 32 centímetros, 13 milímetros de largura, 27 milímetros de altura na ponta. Como eu disse, é um martelo tamanho médio. Vamos agora às avaliações que esse martelo recebeu, em média. De 05, ele teve uma média de 4,8. Ele recebeu qualidade do material 4,9, robustez 4,8, ou seja, é a Vonder fazendo jus à sua marca. Você vê que as avaliações são altas, muito próximas dos 5. É realmente um martelo diferenciado. Dentro desses mais baratos, é um dos martelos mais comprados e com o melhor custo-benefício. Segundo as avaliações, as pessoas compraram. Pessoal, agora a coisa começa a ficar mais séria. Vamos falar do martelo Stunley. A marca Stunley, por si só, dispensa qualquer apresentação. O martelo ganha de 29 milímetros, modelo STH-T 513-81-840. Ele possui 712 gramas no peso. Ele tem de comprimento de 2,5 centímetros, 32 centímetros e meio, 13 milímetros de largura por 29 milímetros de altura. É um martelo ideal para aplicações em trabalhos como marcenaria, serralheria, carpintaria, artesanatos, obras em geral para pedreiros e demais profissões que necessitam realizar montagens, construções, manutenções. Pode ser utilizado para golpear ou para a extração de pregos. Ele é fabricado em aço forjado SAE 1045. Conta com o cabo de madeira invernizado, cabeça gateada, lixada e invernizada. É Stunley. Para quem conhece a marca, sabe a superioridade e a excelência. Nosso penúltimo martelo é o martelo polido 27 milímetros da marca Raico. Ele vai possuir 27 milímetros de altura, 13 milímetros de largura, 33 de comprimento. Ele possui a cabeça em aço forjado, em tempera especial, punha metálica. Essa marca, ela possui diversos modelos. Quatro modelos de martelo, 23 milímetros, 25, 27 e 29. Esse que eu estou trazendo para você é o de 27, que é o mais padrão. Ele é considerado um tamanho intermediário. Agora, as avaliações. A média de 0 a 5, ele bateu 4,7. Uma excelente avaliação. Um martelo básico, um preço acessível. Um martelo que realmente foi feito para durar, também como os anteriores. E eu deixei por último o martelo de linha profissional da marca Farmastil, 25 milímetros. Por quê? Porque esse martelo foi o mais bem avaliado. De todas as avaliações, o que chegou mais alto foi esse. Eu vou explicar cada ponto desse martelo. Ele é um martelo forjado. Material do cabo dele, madeira. Acabamento polido. É o melhor processo de acabamento, porque deixa a peça mais refinada, o acabamento mais refinado. O aço temperado e forjado. Material de extrema resistência e durabilidade. O aço dele é SAE 1045, 1050. A cabeça e o cabo são balanceados. O peso dos dois. Ele possui 500 gramas de peso, meio quilo. É um martelo intermediário. Serve tanto para pregos pequenos quanto maior, serviços mais brutos, serviços mais leves. É praticamente um martelo ideal. Ele é indicado para uso externo, amador, profissional, interno. Ou seja, ele abrange praticamente todas as áreas. As suas avaliações são realmente admiráveis. Ele bateu numa média de 0 a 5. Ele bateu 5 pontos nas avaliações. Todas tiveram 100%. Minurabilidade, custo-benefício, qualidade do material. Ou seja, esse foi o martelo mais bem avaliado de todos os que eu trouxe até agora. Em todas as pesquisas que eu fiz. E ele tem um preço relativamente baixo dentro de todos os martelos. Ou seja, é mais uma opção que você tem. Mais um martelo de muita qualidade para você comprar. Que com certeza vai durar muitos anos. Pessoal, lembrando você que todos os itens que eu trouxe até agora desse review. Todos os modelos de martelo estão aqui embaixo na descrição para você com os links. Para você ver a ficha completa, as avaliações, para você ver os preços, forma de pagamento, forma de envio. Muitos possuem frete grátis. Os preços são promocionais. Então você dá uma avaliada, dá uma analisada em cada um deles. Com certeza você vai escolher o martelo correto para você. E a melhor opção que você vai ter para a sua compra. Pessoal, estamos ficando por aqui. Mais uma vez, obrigado a todos vocês que participaram desse review. Todos vocês que assistiram mais esse vídeo da nossa série reviews. Espero que você escolha de forma mais adequada, que te atenda melhor o seu martelo. Até o próximo review. Até a próxima aula. Fiquem todos com Deus.